Olá, sou Ana Luísa Ramos, tenho 11 anos, sou pianista e cantora, estou aqui para convidar você para a Festa Anual da Arte e Artistas de Presidente Prudente e Região, que acontecerá no IBC de 3 a 6 de setembro. Nós do Grupo Vida Estampa estaremos lá e contamos com a presença de todos. Samba pra mim é sagrado, sai das cordas do meu pinho, Levanto junto ou sozinho, traz consigo uma nação.